Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Senado de Estado, caras e caros colegas, Sr. Ministro, a última vez que cá estivemos tive a oportunidade de questionar sobre Guimarães, recordando-me a este Senado de Estado da Cultura, afirmou em Guimarães que Guimarães não era Porto nem Lisboa, no que diz respeito aos apoios pós-Capital e Peio da Cultura. Dias depois, o então Ministro João Soares foi a Guimarães dizer que estava a estar uma solução para ainda em 2016, de facto, apoiar o município. O Sr. Ministro respondeu-me, de última sessão que cá estava, que tinha uma reunião marcada em Guimarães para tratar deste efeito. Portanto, quanto eu percebi, a reunião ainda não decorreu. Tivemos a Assembleia Municipal na semana passada e a Câmara confirmou que o Sr. Ministro tinha estado lá. Mas, mais importante que a reunião, penso que, em tanto, decorreram o tempo suficiente, os meses suficientes para o Sr. Ministro pensar numa solução para este problema e poder partilhar esta solução com o Parlamento. E é nesse sentido que eu volto a levantar a questão. Se já pensou, qual é que é a sua sugestão, qual é que é a sua abordagem a este problema, porque vai um pouco, digamos, ao contrário daquilo que também vem anunciando, porque quando se cruza, digamos, a descentralização aqui com o pedido de disponibilização para o município de verbas para fazer face aos equipamentos feitos, seria importante conhecermos. Muito obrigado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, eu vou a Guimarães sexta-feira e tenho uma reunião com a Câmara sexta-feira em Guimarães. Portanto, enfim, lamento não ter sido no dia seguinte à nossa conversa, mas de facto, o que vou conversar, sim, a utilização de equipamentos culturais construídos para grandes eventos, para grandes realizações, obviamente tem que ser trabalhado e aproveitado. Eu penso que aí já há um bom centro do José de Guimarães, a valorização que foi feita da pintura do José de Guimarães, o novo olhar que nós pudemos, através do trabalho da, peço desculpa, Casa das Artes, Plataforma das Artes, peço desculpa da minha... A Plataforma das Artes teve já um papel extremamente importante na valorização, enfim, em que nos permitiu lançar um novo olhar sobre a pintura do José de Guimarães. A Plataforma das Artes é efetivamente um projeto grande, é um projeto de grande envergadura e é um projeto que temos que pensar como aproveitar. Há várias formas de fazer, há itinerâncias, há exposições, a cultura não se reduz a Lisboa e ao Porto e eu estou disposto a examinar com a Câmara de Guimarães e vou lá para isso. O senhor está-me a pedir dinheiro? Como é que pago? Desculpe-se, nós primeiro temos que saber quais são os projetos, antes de saber... Quer dizer, vamos lá ver, não vamos pôr o carro adiante dos bois. Da mesma maneira que eu não posso dizer quanto é que vou exigir para o orçamento, antes de saber qual é o orçamento, também não posso dizer que dinheiro é que vou dar à Câmara de Guimarães antes de saber quais são os projetos da Câmara de Guimarães. Parece-me, senhor deputado, que esta é uma melhor metodologia. Se acham mal, eu... Não, não sei, mas vou saber... Talvez eles queiram apresentar-me projetos, soluções e caminhos antes de me apresentar uma fatura. Porque, quer dizer, começar pela conta, normalmente as refeições não começam pela conta, começam pelos aperitivos, pelo prato, da sobremesa e depois no fim é que discutimos a conta. Nos restaurantes não discutimos, mas aqui teremos que discutir.